E o Ministério das Comunicações publicou esta semana o segundo aviso de habilitação para rádios comunitárias este ano. O aviso contempla apenas municípios que ainda não contam com nenhuma rádio comunitária autorizada. A meta do Ministério é universalizar o serviço até o fim de 2013, fazendo com que cada município brasileiro tenha pelo menos uma rádio comunitária funcionando. As entidades interessadas em operar o serviço em alguma das localidades contempladas têm até o dia 3 de abril para se inscrever.